Vamos lá, Messias! Que Deus nos abençoe! Vamos lá! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Eu ganhei! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! Tem que respeitar a minha identidade, você já é felicidade, a esperança, de um novo amanhã, viva a Mariana! A esperança do novo amanhã Viva a luta do meu povo A esperança do novo amanhã Viva a luta do meu povo E o povo do Pesílio Eu sou o povo do Pesílio O Pesílio do Pesílio E o Pesílio do Pesílio E o Pesílio do Pesílio Música 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 Música